Salve galera, hoje vamos falar de kit de primeiros socorros. Eu sou Allan Cassio e você está no Ponto de Flecha. Salve galera, tudo bem com vocês? Olha, hoje o vídeo vai ser bem interessante, bem legal, então por favor, já não se esqueça de deixar o seu like, tá? Para ajudar a gente, é muito importante o seu like, nosso canal ainda não é monetizado, a gente ainda não tem patrocínio, não tem nada, mas temos você para nos incentivar a produzir cada vez mais conteúdos. Então não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, tá? Para ajudar a gente a crescer e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade, porque esse ano a gente está bombando. É, então vamos lá. Alguns anos atrás, no Brasil, houve alguns canais como o canal do Ambrós, do grupo Gato no Mato, se eu não me engano, do Christian, do CR Bootcraft e alguns outros canais divulgaram um kit de primeiros socorros, socorros muito interessante, que era o kit de primeiros socorros que vinha nos carros da Volkswagen, se eu não me engano, no kit de primeiros socorros que vinha dentro dos carros. No Brasil, antigamente, tinha uma lei que obrigou as pessoas a terem um kit de primeiros socorros no carro, mas era um kit muito vagabundinho e de repente o pessoal conseguiu descobrir esses kits melhores e mais elaborados. Eu vou achar o vídeo e eu vou estar colocando ele aqui na descrição para vocês darem uma olhada, porque vale a pena dar uma olhada nesse tipo de constituição. Quando eu cheguei aqui em Portugal, para minha surpresa, eu encontrei também esse tipo de kit, tá? Porque, afinal de contas, eu estou na Europa e aquele kit também vem daqui. Só que, diferente do outro kit, esse kit é numa bolsinha preta, tá? Kit de primeiros socorros. A diferença que eu noto é que esse kit é mais compacto do que o outro. O outro era um pouquinho maior, mais arredondado. Esse aqui é compacto e ainda tem espaço para aprimoração, tá? Caso você queira colocar algumas coisas a mais no seu kit. Coisa que no outro kit, que eu cheguei a ter no Brasil, não tinha. Esse daqui. Eu vou abrir o kit, ainda não sei o que tem aqui dentro, tá? Eu vou abrindo e vou mostrando para vocês. Algumas coisas, bem provável, que eu vou saber o que é. Outras, talvez, não. Mas a gente vai tentar descobrir juntos, tá ok? Então, vamos lá. Vou abrir o kit. A bolsinha parece uma bolsinha de nylon normal. Não acho que ela seja impermeável. Tá, galera? O kit vem montado, basicamente, assim. Com duas bolsas grandes plásticas. Vou abrir uma. Ah, não. Pelo contrário. Olha só como vem o kit. Bem bacana, bem divididinho as coisas. Vamos dar uma olhada com calma no que vem nele. Primeira coisa que eu me ressalto aqui é, aparentemente, um manual, tá? De instrução, de ir para primeiros socorros. Aqui ele fala que tem, acho que é inglês, em francês, em espanhol, japonês. E alguém souber alguma dessas línguas aqui, dá um toque aí para a gente nos comentários. Vamos ver aqui para acidentes. São várias dicas. Uma coisa que é importante aqui na Europa, é que aconteceu qualquer tipo de colisão no trânsito. É obrigatório você ter no seu carro um colete de segurança, tá? Esses coletes amarelos aqui. Aqui, no caso, é laranja, mas esse tipo de colete. Qualquer colisão, você é obrigatório a colocar o triângulo de sinalização e esse colete. Se você não fizer isso, se você não tiver um colete de segurança no carro, você vai tomar uma bela de uma multa. Está falando, aparentemente, aqui, sofreu um acidente, ligar para as emergências, tá? Não tem muita outra coisa. Tem falando de mobilização. Bom, como está em vários idiomas e menos em português, vamos deixar para lá. Mas é legal que tenha um manualzinho mínimo, tá? Aqui dentro ainda vem outra coisa, que eu acho que é a lista dos itens que tem. Isso é bacana. Isso é bem bacana você saber aquilo que tem no seu kit, tá? Que a gente vai tentar descobrir na mão, em vez de ficar procurando. Aparentemente, ele tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Quinze itens, tá? Mas não significa que sejam quinze unidades. Porque aqui, por exemplo, está marcando cinco unidades de uma coisa, duas de outra, duas de outra, quatro de outra e assim por diante. Então, vamos lá. Vamos continuar. Primeira coisa que me chama a atenção é uma tesoura. Essa tesoura aqui, eu não lembro o nome dela, tá? Mas eu acho que é tesoura de arrombos, se eu não me engano. Deixa nos comentários aí, eu posso estar enganado. É aquela tesoura com a ponta arredondada, que é para cortar tecido, tá? Ela corta muito bem jeans. Para fazer o socorro. Muito legal essa tesoura. Inclusive, eu quero uma delas para me montar num outro kit. Porque esse aqui eu quero manter do jeito que tá. Vamos ver mais o que eu tenho aqui. Eu tenho uma aqui. Que seriam, acredito eu, que gases. Não. Toalhas para limpeza. São toalhas com álcool. Tá? Tá aqui. Dois sacichês com toalhas com álcool. E tenho uma manta aluminizada. Muito legal. Uma manta aluminizada pode ajudar muito na hora de socorrer uma pessoa. Principalmente, pode servir também como um abrigo. A pessoa entrou em choque, tá com frio. Tem aqui essas mantas para poder nos ajudar. Eu tenho aqui um, dois. Dois rolinhos de gases. Não, é de uma bandagem elástica. Tá? Do tamanho pequeno. Duas bandagens pequenas. De... Seis centímetros por quatro. Pelo menos é o que tá... Não. São um tamanho de seis centímetros e cada rolinha tem quatro metros. Seis centímetros, cada um tem quatro metros. Temos duas. Tem uma maior. Da mesma bandagem. Só que essa é de oito centímetros e também tem quatro metros. Tem três delas. Bandagens. Não vou ficar entrando em detalhes sobre o que fazer, como fazer. Porque esse kit... Esse vídeo é só para mostrar o que vem no kit. Tem um rolinho de esparadrapo. Um rolinho bem pequeno de esparadrapo. Aqui tá marcando que ele tem dois centímetros e meio com cinco metros. Isso é legal manter o tamanho deles assim. Achei bem bacana. Vamos para o kit desse lado de cá. Vamos ver o que temos aqui. Vamos ver o que temos aqui. Aparentemente, isso aqui é compressa. Galera, eu vou fazer o seguinte. Conforme eu for vendo e eu não sei, eu vou pegar um nome aqui. Eu vou deixar aqui embaixo escrito o que quer. Mas eu acho que isso aqui é uma... Porque eu não quero abrir o que tem no kit. Tá legal? Isso aqui provavelmente é uma outra bandagem. Um tipo de gases para fazer ferimento. Porque desse lado de cá eu estou vendo que tem muitos esparadrapo. Então deve ser alguma coisa... Alguma bandagem para fazer... Algum... Alguma coisa relacionada a escoriações. Vem duas. Uma maior e uma menor. Essa aqui tem... Doze centímetros por dez metros. E aqui, oito por dez. Vamos ver o que mais eu tenho aqui. Tem uma menorzinha. Também essa tem seis. E essa seis. Lembrando que eu vou deixar exatamente o nome do que é. Ou se você for bom de inglês e espanhol. Quer dizer para a gente o que é. Tá aqui. Tenho... Um kit com vários tipos de band-aids. Tá? Bem legal. Vamos ver se vai focar. Opa. Tenho quatro desse tipo. Dois desse. Dois desse. E seis desses band-aids mais tradicionais. Legal. Um kitzinho de band-aids. Vamos ver o que mais eu tenho aqui. Putz, isso aqui é muito bacana. Isso aqui é uma gase de compressão. Tá? Para estancar. Se eu não me engano, para estancar ferimento. Bem legal essa aqui. Eu tenho essa. Mais retangular. Uma só. Tenho mais duas, três e tamanhos mais quadrados. Bem legal. Como eu falei, não tenho certeza de tudo. Vou olhar e vou colocar na descrição. Tá? Na descrição não. Aqui embaixo. Exatamente o que pode ser. Porque eu posso errar. Afinal, meu inglês não está nada bem. Mas eu queria mostrar esse kit para vocês. Oxalã, você podia ter melhorado. Ter traduzido tudo primeiro. Galera, eu recebi esse kit e quis fazer isso para vocês. Então, desculpa lá se eu errei. Do outro lado eu tenho uma bandagem para fazer uma tipoia. Bem bacana. Tem uma. Tenho luvas de procedimentos. Tá? É importante que todo e qualquer manuseio que você for fazer. Tá? Colocar luvas. A primeira coisa que você tem que fazer é esterilizar e colocar luvas. Antes de você pensar em fazer qualquer coisa. É muito importante. Não vai colocando a mão aí sem saber o que pode ser. É perigoso tanto para você quanto para a pessoa que você está tentando ajudar. Galera, são duas tipóias. Aqui, duas tipóias. E mais uma bandagem de compressão. Tá aqui retangular que estava nesse kit. Bom, galera. É tudo isso que veio nesse kit. Achei ele bem legal. Achei ele bem completo, por sinal. Achei ele bem arrumado. Nessa bolsinha aqui. O que eu vou acrescentar aqui nele? Que eu senti falta. Sinceramente. Hoje está na moda os tourniquetes. Tá? Para os kits de APH. Acho que alguma coisa parecida com um tourniquete aqui seria bem interessante. E eu vou adicionando aqui os meus remédios. Meus remédios. Um anti-histamínico. Um remédio para diarreia. Um remédio para dor de cabeça. Lembrando que esse kit aqui, gente. Ele não é um kit definitivo. Ele é só um kit de primeiros socorros para acidentes em transe. É esse kit que vem em alguns carros aqui da Europa. Tá legal? Então, eu gostaria nesse momento que você que está assistindo esse vídeo. Que entende muito mais de primeiros socorros do que eu. Deixe aqui nos comentários o que mais a gente pode colocar nesse kit. Para ele ficar mais completo. Para as nossas aventuras. Tanto para uso urbano. Quanto para uso nas idas no matos. E trilhas e tudo mais. Tá ok? Não se esqueça de deixar o seu like. Compartilhar esse vídeo. Seja gentil nos comentários. Vamos deixar esse kit melhor. Tá? E lembre-se. Examine tudo. E tem aquilo que for bom.